Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago pra vocês a resenha do novo sérum facial antioxidante da linha Proteção Urbana da Ruby Rose. Caso você tenha alguma dúvida sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram que vai ser um prazer falar com você. O produto encontra-se regularizado na Anvisa, classificado como Grau 1, e o laboratório ativo. Um único detalhe é que no registro do produto a embalagem indica material plástico, e aqui o frasco é de vidro. O produto está disponível para venda no site da empresa por R$ 26,00 e contém 30 ml. O preço está bacana, bem diferente do restante da linha de limpeza que eu achei um pouco caro. Porém esse valor acessível é compatível com a lista de ingredientes que eu falo agora para vocês. A grande estrela desse produto são seus antioxidantes, ao total são 12 extratos de plantas e algas marinhas, os mesmos presentes em toda a linha. Uma delas é a Mamelis, que é uma planta que tem ação antioxidante, atuando no combate aos radicais livres, ajudando contra o envelhecimento precoce, além de ter ação adstringente, que provoca um efeito secante, perfeito para quem tem a pele oleosa e com acne. Outra planta é a Minta Arvences, que acalma a pele e reduz a vermelhidão, e o chá verde, que também é riquíssimo em antioxidantes e anti-inflamatório. O restante dos ingredientes é composto por outros extratos, espessante, perfume e conservantes. E também temos o ingrediente que atua na proteção dessa composição contra raios UV. Afinal de contas, estamos falando de antioxidantes que perdem a eficácia com muita facilidade. Esse produto tem a promessa de manter a pele hidratada. Porém, os ingredientes descritos em sua grande maioria são umectantes, que são aqueles que ajudam a manter a água na pele. Hidratantes, nós temos o derivado da glicerina, que fica lá no final da composição. Por isso, a hidratação aqui vai ser suave. Não compre esse produto pensando que ele é um hidratante. Ele é um sérum antioxidante. Iniciando a aplicação, já é possível notar a textura em gel. Ele é um pouco pegajoso, mas conforme você vai espalhando, essa sensação vai desaparecendo. Ele tem um cheiro característico da linha, tem perfume na composição, então intolerantes não vão gostar deste produto, nem da linha Proteção Urbana. Mas conforme o tempo vai passando, a fragrância diminui até sumir completamente. É necessário esperar uns minutinhos depois da aplicação, pois ele fica grudento, mas seca e é extremamente confortável na pele. Eu usei por quase duas semanas e não tive problemas com acne, irritação ou alguma reação alérgica. Particularmente, esse é um produto dispensável na minha rotina, apesar de ter uma proposta de um antioxidante, eu já faço uso de vitamina C e seria desnecessário fazer o acréscimo. Mas Felipe, entre ele e a vitamina C, qual a melhor opção? Eu te diria que é a vitamina C justamente por ter muitos estudos comprovando a sua eficácia. Antioxidante é algo que você precisa confiar. A grande maioria dos benefícios serão notados no futuro, então o produto que você usa hoje tem que ser confiável para te entregar o resultado amanhã. Mas isso não desqualifica o produto, a comparação com a vitamina C é injusta, por isso se você pensa em adquirir o antioxidante e não tem dinheiro para investir numa vitamina C, sem dúvidas, esse produto é uma boa opção e vale o investimento. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se ficou alguma dúvida é só deixar abaixo nos comentários, que vai ser um prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.